Cumprimento a todos, irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 9 de maio, estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir a mensagem da Palavra de Deus. E convidamos você para participar conosco. Então, estaremos meditando hoje no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Se possível, pegue a sua Bíblia, medite conosco, também compartilhe para que outros possam ser alcançados por esta Palavra. Você pode também estar participando, deixando o seu comentário, se deseja também receber oração, desejo que estejamos orando a seu favor. Você pode deixar o seu pedido de oração ou algum comentário, alguma dúvida que surgir, alguma pergunta. Você pode estar deixando também no comentário. Na medida do possível, estaremos respondendo, estaremos atendendo. A Palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, vamos estar meditando na Palavra de Deus. Hoje, a mensagem transmitida aqui pelo Facebook, conhece, às vezes, amigos, pessoas que, às vezes, não têm o Facebook, e que têm dificuldade, às vezes, de ouvir, mas que gostaria que estivessem também ouvindo a Palavra. No decorrer da semana, esta mensagem estará sendo divulgada também no canal Mensagens Restauradoras, ali pelo YouTube. Você pode estar divulgando também o canal. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, disse assim do dia sétimo, e repousou Deus e todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois. Como está dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém. Isso aí é de chamar a atenção de todos para refletirmos na palavra de Deus, para meditarmos nesta palavra. A palavra de Deus, ela traz algo essencial para a vida. E, às vezes, os detalhes da palavra vão ficando de lado, e isso impede o entendimento. O que o Senhor nos diz através desta palavra. E nós precisamos entender a mensagem, porque a palavra de Deus não é um fato histórico apenas. não é simplesmente você olhar e falar, isto aconteceu, como se lê uma história qualquer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e a Bíblia é o livro que, quando nós lemos, o autor está presente. E o Espírito de Deus, que foi quem inspirou para que a palavra fosse escrita, é aquele que abre o entendimento, é aquele que nos ajuda a compreender o sentido da sua mensagem. E o escritor aos hebreus, ele começa expressando um temor, uma preocupação. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Deus fez uma promessa de um lugar de repouso. Ah, no Evangelho de João, nós encontramos, no capítulo 14, dizendo, não se turbe o vosso coração, porque na casa do Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não tivesse, eu teria dito, não tem lugar. Mas o Senhor preparou a morada para todo aquele que nele crê. E diz a palavra do Senhor, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E o Senhor fez a promessa, no capítulo 14 de João, se quando eu for, e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o propósito de Deus é que o homem esteja com ele na eternidade. E se nós olharmos desde a criação, lá em Gênesis, capítulo 1, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós encontramos lá no capítulo 1, no livro de Gênesis, no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então, quando Deus criou o homem, preparou um lugar para que ele pudesse habitar, e nos conta a palavra de Deus que plantou um jardim ao oriente do Éden, e colocou o homem que havia criado. E o homem deixou de ouvir a voz de Deus, distanciou-se do Senhor, fez a escolha errada, ao invés de escolher a vida, escolheu a morte, e perdeu a liberdade que tinha com Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua grandeza, preparou um repouso, um descanso, diante de tanta dificuldade que viria sobre a vida do homem. E quantos que querem parar no meio do caminho, descansar, ou acham que aqui nós temos que parar, mas o profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10, nós encontramos, levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. E quando nós olhamos para o mundo, tanta contaminação, tanta maldade, tanto pecado, tantas coisas que trazem aborrecimento, tristeza, tanto sofrimento, dor, a imundícia vai tomando conta, e vem a destruição. Então, não é lugar do nosso descanso. Aqui não temos um lugar para dizer assim, eu vou ficar tranquilo, descansado, mas Deus fez a promessa de um repouso eterno, de um descanso eterno, de um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá tristeza, onde a morte não existirá. mas parece que algum de vós fica para trás. Vai caminhando, esquece da promessa, deixa de olhar para Cristo, deixa de olhar para a palavra do Senhor. E por que vão ficando para trás? no versículo 2, ele explica, porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles, nós que estamos caminhando para a salvação, foram pregadas boas novas como aqueles ou a eles que estão ficando para trás. mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, não é o tudo ouvir a palavra. A pessoa ouve, mas precisa nascer nele uma fé. Se fala muito em fé e fé é alicerce, fé é fundamento, fé, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das que se não vê. E quantos que ele ou imagina Deus de forma superficial ou até descreta a existência de Deus ou descreta a soberania e do poder de Deus, lhe falta fé. Então, a palavra da pregação, quando ela não é misturada com a fé, não tem proveito algum na vida daqueles que ouvem. Mas, quando a pessoa tem fé, quando a pessoa crê no Senhor, quando a pessoa busca entender a palavra de Deus, nasce, gera-se o alicerce do evangelho, ele se firma na mensagem e a palavra, então, produz fruto, produz proveito. O Senhor mostra aqui, através desta palavra, que existe dois lados. Existem aqueles que creem no repouso do Senhor e que caminham para o descanso eterno no Senhor e aqueles que ficam para trás. Aqueles que creem, aqueles que caminham, são aqueles que a pregação chega a eles e se mistura com a fé que nasce no seu interior. E nesta fé, ele avança, nesta fé, ele se firma, nesta fé, ele vai buscando o aperfeiçoamento, nesta fé, ele não perde a visão da promessa, nesta fé, ele vê o repouso do Senhor, nesta fé, ele vê o dia do descanso de Deus. E aqueles que não têm esta fé, ele escuta a palavra, ouve, entra no ouvido, sai do modo, não produz efeito nenhum. E a pergunta que eu quero deixar para cada um dos pesados irmãos, amigos, internautas, de que lado você está? Daqueles que têm esta fé, para que se misture com a palavra pregada e possa preparar-se para entrar no repouso do Senhor ou daqueles que vão ficando para trás. E porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. podemos sentir, podemos ver e pela fé nós podemos já contemplar o repouso, o descanso do Senhor e saber que aqui não teremos esse descanso, mas já entramos porque confiamos, porque cremos na palavra, porque observamos os mandamentos do Senhor. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. então aqueles que entram e aqueles que não entram. E por que não entram? Mesmo tendo acabado as suas obras. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo e repousou Deus e todas suas obras no sétimo dia. Que lugar é esse? Em certo lugar que lugar é esse? Nós encontramos lá em Gênesis. no livro de Gênesis no capítulo 2 versículo 2 E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda sua obra que tinha feito. Então faz referência aqui para nós lembrarmos lá do início, quando o Senhor acabou, quando acaba toda a sua obra. Então entra para o descanso. e ele diz aqui então em certo lugar disse assim e repousou Deus e todas suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar o que o Senhor está falando lá? Não está falando de um dia semanal, não está falando de um dia mensal, anual, mas está falando do descanso, do repouso, quando encerra todas as obras. Outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, não é o descanso do homem aqui, não é o descanso um dia de folga de trabalho, é o descanso eterno da igreja, é o descanso do Senhor. Que o homem e a mulher, quando anda em fidelidade na palavra de Deus, entrará neste repouso. E diz aqui não entrarão no meu repouso. E por que não poderão entrar? Porque muitos não poderão entrar neste repouso. Visto que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. Quantos que vão ouvindo a palavra mas não obedecem o evangelho? E viver e ouvir a palavra sem viver a mensagem, sem ser obediente, não lhe garante salvação? quantos que gostam de cultuar? Gostam de ouvir mensagem, ouvir cânticos, mas se não tiver uma prática da palavra, se não tiver fidelidade para com Deus, se não tiver a obediência do evangelho, não entrarão no repouso do Senhor. Você pode estar até junto com aqueles que obedecem a Deus, você pode não perder um culto, você pode ouvir todas as mensagens que são anunciadas, que são pregadas através das redes sociais, mas o que nos leva ao repouso do Senhor é a obediência à palavra. Por isso, apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele não diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o cuidado, a obediência, a prática da palavra de Deus, viver o evangelho, isso que nos garante a certeza, temos a convicção de podermos entrar no repouso do Senhor, de poder findar a nossa jornada, e como o apóstolo Paulo disse, quando findando a sua carreira, ele disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e o que me resta agora, é a coroa que o justo juiz me dará no último dia, louvado é o nome do Senhor. E como aquele que olha para trás, e olha para aqueles que viriam depois, e ele disse, não só a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. E a palavra do Senhor aqui ainda nos diz, determina outra vez um certo dia, que dia? Hoje. Hoje é dia de refletir da nossa vida, hoje é dia de decisão, hoje é dia de conserto, hoje é dia de nos preparar, hoje é dia de confiar no Senhor, hoje é dia de depositar a nossa fé, misturada com a palavra sendo ministrada, para podermos preparar a cada dia a nossa vida, a nossa conduta, para estar na presença do Senhor. Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçai os vossos corações. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, por causa da dureza do coração do povo, pereceram no deserto, foram murmuradores, deixaram de crer na promessa, na palavra de Deus e ficaram pelo caminho. Mas Josué, Caleb, que saíram do Egito e confiaram na promessa de Deus, entraram na terra prometida. E este é o exemplo de que aqueles que creram na palavra também entrarão na terra prometida. Aqueles que primeiro, o Senhor enviou a palavra primeiro ao povo de Israel. Diz a Bíblia que Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam Deus o direito de ser chamados filhos de Deus. Aqueles que creram no seu nome. E aqueles que não creram, que foram desobedientes, não importa se a mensagem chegou primeiro para você, se você ouviu antes de todo mundo, se você já sabia da palavra, mas se não for obediente, não entra no repouso do Deus, não entra no descanso eterno do Senhor. mas o Senhor continua convidando hoje se ouvires a sua voz, hoje se você entender a palavra, hoje se você abrir o coração para que Deus possa falar no teu coração, o Senhor disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo, hoje o Senhor quer transformar a sua vida, hoje o Senhor quer renovar a sua vida, hoje o Senhor quer restaurar o seu lar, hoje o Senhor quer operar milagres, maravilhas na tua vida, hoje o Senhor quer te dar certeza de salvação, e que nós possamos abrir o coração, não endurecer o coração, mas coloca-se diante do Senhor, como salmista, que escrevendo uma ocasião, ele disse, preparado está, ó Deus, o meu coração, que os nossos corações possam estar preparados, e quando os nossos corações estão preparados, isso é expresso através das nossas obras, da nossa maneira de ser, de falar, de viver, de andar, de vestir, na nossa conduta, vai expressando aquilo que está no nosso coração, o nosso coração preparados, prontos, abertos, para que a palavra do Senhor possa penetrar, misturada com a fé, e possa produzir frutos, e nós podemos ter certeza de que se o Senhor chamar hoje, se hoje concluir, encerrar a nossa carreira, encerrar a nossa obra, estaremos no descanso do Senhor, você tem esta certeza? prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa, e que cada um possa ser edificado sempre pela palavra de Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor Jesus, por este momento. Também, os irmãos estejam orando, a favor do irmão Rodolfo, ali de Santa Bárbara, Santa Bárbara do Oeste, está orando que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar graça, está orando a favor de Lara, que está internada, a favor da Jéssica, sua mãe, está orando a favor do Ivan Sanches, que o Senhor possa estar abençoando, aguardando a aposentadoria, que o Senhor possa estar abençoando, que o processo possa andar. E os demais pedidos que vamos lembrar, está orando, está orando a favor da irmã Jaira, também, que o Senhor possa estar abençoando. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, ó Deus, por este momento que tiramos, Senhor, para meditar na tua palavra. E agora, Senhor, pedimos, estenda as tuas mãos, abençoa, Senhor, a cada um que tem ouvido, ó Deus, esta mensagem. Senhor, que possam ser edificados, ó Deus, e que o teu Espírito possa tocar em cada coração, e que possam, Senhor, entender, meu Deus, e que a mensagem seja misturada com a fé, ó Senhor, para que possa produzir fruto. Senhor, estenda as tuas mãos e abençoa. Abençoa que eles têm pedido as orações, Senhor, estes nomes aqui citados, Senhor, os demais, que vão estar colocando os nomes no decorrer dos dias, Senhor, que vão, também estão ali pedindo, Senhor, colocando as suas necessidades, ó Deus, os demais nomes que têm sido apresentados através dos grupos, Senhor, do WhatsApp, meu Senhor, alcança a cada um e dê, ó Deus, a tua graça, o teu poder. Abençoa, Senhor, os demais, ó Deus, que estão enfermos, que estão passando por dificuldades, ó Senhor, alcança e dê, Senhor, a tua direção e a tua bênção, ó Senhor, guia, meu Deus, a cada um, guia, Senhor, os nossos passos e ajuda-nos para que possamos a cada dia, Senhor, estar prontos para fazer a tua vontade, meu Senhor, dê uma noite de paz e descansa a cada um, ó Deus, guarda, livra de todo o mal e se lhe apraz, Senhor, fala conosco ainda através das visões da noite, Senhor, e que em tudo possamos te servir e te adorar, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, se você tem alguma dúvida com relação a palavra, ou deseja estudos bíblicos, deseja conhecer mais sobre o Evangelho, nós estamos à disposição, deixa a sua mensagem e nós teremos prazer em estar respondendo, também convidamos você para participar conosco, às quarta-feira nós temos estudo bíblico, sábado e domingo culto, ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, que em Votorantim, Estado de São Paulo, às 19h30, quarta, sábado e domingo, às 19h30, rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, Votorantim, Estado de São Paulo, e você é nosso convidado para participar conosco, agradeço a todos os irmãos, amigos pela participação, os irmãos que têm compartilhado, que têm participado conosco, que Deus continue abençoando, tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo, e permitindo o Senhor, na próxima segunda-feira, às 21h, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook, transmitindo a mensagem da Palavra de Deus. Amém. Amém.